Chegou o homem aí que tal Vamos brincar o homem quando eles cabem Mil reais então Não é pro torneio não O torneio já foi trofetou A minha carteirinha Eu não posso tomar dinheiro Vai não? Vai não? Tem regulamento? Isso aqui é o que? Tem campeonato? Tem campeonato aqui? Pode ficar de áudio, senhor de Oliveira A gente tem que se quebrar pra domingo Tem campeonato? Resolveu esse shopping Ah tá Já foi pro shopping Já levou de nada Vídeo, não dá peruada não Vídeo, não dá peruada não Ó, irmão, você chegou agora Nem tá no torneio, né? Entra aí Dá uns 5 conto aí, hein? Não dá tempo não Não dá tempo não Dá tempo de entrar, mas dá pra sua mulher com 5 conto Essa hora dá Pelo menos 5 conto já 5 conto já Só desculpa aí, Carlos Não, eu tô com mais A gente é com o melhor Bate nele, bote Os dois se entende Os dois se entende Bate nele, quer dizer, ele é fraco Eu nunca se dera, ele vai estar brigando Ele é fraco Agora tem ele Brilho Debrou o que? E hoje? Primeiro E hoje? Fala, seu filho da puta, agora Fala agora Fala agora Eu nem sei Você patou com o cargo aí dele E foi queimar chinelo? Não deve fazer de novo, mãe Tem que ter na tese de hoje Tem que terminar aqui o outro Do donado É brincadeira A partir da tese Tem que terminar aqui o outro Eu ficava no meio E eu ficava no meio E eu ficava no meio E eu ficava no meio Vou fazer a forçada Mas não dá a forçada? Agora tá perto Não é, agora? Agora ele tá perto Só pra fumar Dá o dedo Vai dar a forçada sim Vai, né? É Tem que fazer as três dama Sim E agora? É Certo Que é o próximo aqui? Quandas ele jogar zero Ah, você diminuiu lá Ah, ele tenta jogar zero Pode jogar zero Pode, pode Pode jogar É Oодно Tem jogo É um O trekking É a emoção É a emoção É a emoção 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 Pra mocinhos e pra mocinhos Emoção e mocinhas Sim, é Você lembra do Baiano? Isso morreu também, né? Baiano jogava bem, cara. E Rogério, aquele novo? O Baiano era um dos melhores jogadores. O Baiano era um dos melhores jogadores no estádio, que ele batia no Rogério. E era semelhante o cabelo. Esse Baiano, no Quebraqueiro... Você lembra do Ciro, que veio aqui uma vez? O Ciro veio aqui só para prender comigo. Ciro veio aqui uma vez. O Rogério não tem aparecido aí, não? Como é que está acabado? Eu estou aparecendo da Federação Águia. O Rogério é fraco na sua vida. O Ciro lá na prática... O Rogério é fraco, cara. Ele... Ele não é fraco. Ele estava no aperto. Ele estava aportado. Tinha o Pedrinho também... O Pedrinho sumiu, né? Ele era uma espalha nessa aí que eu viajou. Passaram, ele passaram. Ele está com o rádio não viajou? O moço aí, ó Pra tirar o negócio? Aqui, rapaz, precisa não, meu irmão Não, meu irmão Não é vermelho, só sai lá os dois lados Entendeu? Ô Índio, você já jogou com o Toninho? Só os dois lados Eu perdi pra ele Eu perdi pro Índio Ô Índio, vem aqui, ó Dois com o Martinelli Dois com o Tinello Um com o Aguimelo E dois com o Ninho Dois com o Toninho Dois com o Ninho Então, licença, eu vou levar pro seu batalha É por aí que vai embora, né? É, não, rapaz Três horas, hein Três horas Não, vai lá Que palhaçada É o quê? Que palhaçada, moço O que tá acontecendo aí? Pera aí Pera aí, você tá nervoso Aí não dá, né, Toninho Não pode jogar Se o Martinho Que palhaçada Que palhaça é você, porra Para, para aí Pera aí Pera aí Que palhaça é você Gente boa Então joga, joga aí, João Vamos jogar Calma, Toninho, calma Calma, calma Calma, calma Acabou 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 Vai ser rosto Senão eu vou ter que pegar os dois de chinelo O mesmo chico que eu arranco de um com o Facon O arranco do outro com o Machado Fala pra ele, você pode me chamar Se tiver briga aí Aqui se houver briga, eu vou acabar com o de um Então vem Fala pra galera, você pode me chamar Aí eu quero Por favor, só Eu tive pouco Eu tive pouco Se eu encostar É, vem Vem Então já tá em paz Mas já vai fazer isso Mas o carrão é seu, não é? Vem, velho Deixa eu pensar Tem um monte pra falar Quase Ah, tá mais Olha as amigas aqui pra quem perder Não tem um monte de cânia Vamos ver, velho Tá mesmo Só quer ir mesmo De cânia Você tá com uma pedra a menos Aí vai, vai Não vai encostar Vai ter as pedras Não vai Deixa eu tomar uma mão pra cá Não Eu tô pedrando, rapaz Eu tenho que abrir todas as pedras Eu tenho que abrir todas as pedras Não tem que escorrer Não tem que escorrer Bota uma aqui Passa Virada Passa 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 Tem que bater a ponta Não 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 É Não É Não É Agora é torneio Agora é torneio Estou te falando O empate era aquele gênero É, mas ele era um fio Porque depois, sabe o que ele fala? Só empatou porque eu ensinei Entendeu? Só empatou porque eu mostrei Você estava no torneio? Não, só empatou que você... Cheguei tarde, tem que esperar Cheguei também ganhou Então deixa a gente jogar o torneio aí, senhor É? Quem está no torneio? Tem que jogar quem? Aqui não é não Tem que jogar quem? Não, não pode atrapalhar não Ele não está no torneio Torneio tem quem?